e aí pessoal beleza mostrar pra vocês aqui hoje alguns produtos que utilizo aqui na lavagem de moto nessa situação principalmente mas antes vou mostrar aqui o estado um pouco da prazer como ficou aí dez dias sem nem ligar cheguei de viagem acompanhou e só encostei a moto não liguei mais nem lavei nem nada a situação que tá aí tá bem suja muito suja tá tendo obra aqui perto a situação da moto aí tá muito suja e depois que eu me mudei há quase dois meses vou fazer o primeiro passeio aí né que trabalhar também só não dá né vou apresentar pra vocês aqui alguns produtos nessa situação que tá aqui galera é o seguinte vou utilizar o delete para os pneus e borrachas ainda vou utilizar isso aqui esse desengraixante neutro aqui da finisher ele você dilui ele nem em água tá como ele é neutro então não vai fazer nenhuma agressão tão tão grave em pintura e nada mais então tivesse esse monte de graxa e que tá aí ó sabe de roda aí para algumas partes como o escape ali da moto vou utilizar o prisma e deixar o prisma agir um pouquinho também poucos segundos é com esfregação pincel né os pincéis aqui hoje com a moto tá muito suja é tem muita partícula de terra e tudo mais eu não vou usar o ver floc ver floc que eu utilizo mais para quando a moto tá mais um pouco menos suja aí no caso né sujeira mais leve mas hoje eu vou usar o que esse cross molda finisher para finalizar a moto depois de seca e tudo mais vamos usar esse aqui esse revox que é um selante de pneu então vai impedir que suje e tudo mais mas cuidado quando você passa isso aqui sai com a moto tá é tomar cuidado com bordas e tudo mais para quem faz curva e um pouco mais deitado é bastante perigoso tá então deixa seca direito passa uma quantidade bem menor e passa um pouco longe das bordas do pneu por exemplo aqui vou passar até aqui mais ou menos tá e passar bem pouquinho só para proteger o pneu mesmo tá hoje vou utilizar a snow flan da lavadora de alta pressão para agilizar que eu tô com pouco tempo para finalizar vou usar o blend na pintura em algumas partes aqui vai proteger evitar de juntar sujeira e tudo mais e nos plásticos é lógico hoje eu não tenho que dar finisher vou usar o restaurox da vonix mas antes eu vou utilizar o revelador de hologramas né para dar uma limpada um pouco mais no plástico eu vou lavar a city class também e principalmente na city class eu vou utilizar que o revelador de hologramas para fazer uma descontaminação lá da pintura da pintura não do plástico e passa aqui o restaurox então vai dar muita diferença hoje eu só vou mostrar para vocês a finalização aí da da z então tô com pouco tempo para mostrar lavagem detalhada aqui mas também não será uma lavagem muito detalhada vai ser um pouco mais rápida mas vou mostrar para vocês como ficou o final e talvez repetir alguma coisa aí que tenha esquecido ou de falar o que eu vou utilizar e como ficou beleza e aí pessoal só mostrar para vocês aí como ficou a moto eu tinha dado um passeio aí depois fomos em sabará eu vou mostrar para vocês aí como que a moto ficou limpa tal eu acho que foi só um uma lavagem um pouco mais simples mas saiu toda aquela graxa para tirar a sujeira que tava impregnada e é isso aí depois eu gravo a moto para vocês completa valeu